Desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a população do Estado do Rio de Janeiro, reafirmar o nosso compromisso com a população, com essa Casa Legislativa, buscando uma unidade, uma união de todos os parlamentares para que possamos fazer o Rio de Janeiro um projeto de recuperação estruturante, sólido na área social e na área econômica.